Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma atividade na folha. É aquela folhinha que vocês receberam junto com o caderno, tá bom? Olha só que legal! Tem muitos desenhos aqui, desenhos divertidos. E gostosos também, hein? Nós temos aqui sorvetes, flores, abelhas, bombom, lápis. Olha só, maçã, super saudável. Que gostoso! E nós temos também pirulitos. Uau! Muitos desenhos, né, pessoal? Bem bacana! Bom, o que nós vamos fazer nessa atividade aqui? Nós vamos pintar o numeral que indica a quantidade de cada conjunto. Como assim? Vamos ver? Por exemplo, neste retângulo, dentro dele, nós estamos vendo três sorvetes. Um, dois, três. Nós vamos procurar aqui na lateral, dentro dos quadradinhos, o numeral três. E vamos pintar. Facinho, né? Pinta direitinho dentro do quadradinho. Depois que nós terminarmos de achar todos os numerais, o que nós vamos fazer? Nós vamos pintar o nosso desenho bem bonito. Pintem o sorvete, as flores, todos os desenhos bem bonitos, coloridos, aquele jeitinho de vocês, tá bom? Não vamos nos esquecer de colocar o nosso nome na folha e a data. Peçam ajuda pra mamãe e pro papai, tá bom? Essa atividade aqui é do dia 12 do 6. Um beijo, meus lindos! Saudade de vocês! Até mais! Um beijo, meus lindos!